E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é a formatação de fábrica desse tablet, o Tab S9 Plus. Vamos lá, a primeira delas, ele não tem entrada para cartão nano SIM, então você vai ter que salvar suas informações pessoais no cartão de memória, no pendrive aqui do lado ou jogar nas nuvens. Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui a gaveta, já vou destacar ela. Entrada, tá? Puxar, olha só, aqui ó, entrada para cartão micro SD. Do outro lado não tem nada, tá? Depois que você terminar de fazer o seu backup, retira o cartão, certo? E aí, agora a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é a retirada das contas. Se você tem alguma conta aqui, eu sugiro que você retire, mas isso é opcional também, tá? Ou seja, você vem aqui em configurações, na parte de configurações a gente vem aqui em contas e backup, e aqui em contas e backup eu retiro todas as contas, certo? Feito isso, a primeira e segunda etapa é opcional, mas a terceira é obrigatória. O que a gente vai fazer? Configurações, na parte de configurações, gerenciamento geral, e a gente desce e vem aqui em restaurar, e restaurar padrão de fábrica. Ele fala que vai apagar todas essas informações e esses aplicativos. Smart Switch, uma outra forma de você fazer um backup dos seus dados aqui no tablet. Redefinir, se tivesse senha ele iria perguntar, vamos mandar apagar tudo, e daqui para frente ele está limpando o Android e colocando o Android novo, que está na parte de armazenamento do aparelho, e vai restaurar para você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, o seu joinha não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho